Fala pessoal, meu canal é Parque Blader e hoje vamos fazer uma review desse novo anquilossauro de papelão, o anquilossauro, meu primeiro anquilossauro que eu mostro aqui no canal, na verdade não é o primeiro, é o segundo, ué, é porque o outro eu tinha perdido ou foi destruído, ué, ok gente? Eu tenho bem poucos anquilossauros, na verdade eu tenho nenhum, esse agora aqui é meu primeiro anquilossauro, ué, ok gente? Eu decidi fazer um anquilossauro de papelão, tá? É do filme Jurassic World, que aparece com a batalha contra Indôminos, tá bom? Se quiser eu posso fazer também a bolota, se vocês quiserem, ok? Agora vamos começar como eu fiz ele, tá bom? Aqui ó, eu fiz ele com 5 camadas de papelão, ok? Eu fazia assim, uma com os espinhos, outra eu cortava os espinhos, também isso aqui também é do encaixe dos coisas lá, tá bom? Aí uma com os espinhos, outra sem, e aí com os espinhos, entendeu? 5 camadas, se você quiser você pode fazer mais, ok? Tipo com 7, coisa assim, ok? Se você quiser, tá bom? Aqui ó, nas patas eu fiz com 3 camadas nos pés, em cada uma, tá bom? E aqui na marreta dele, eu botei mais, acho que eu botei foi os 9 aqui, foi 9 aqui, tá bom? Então, botei acho que mais 4 ou 3 apenas, tá bom? Aqui ó, tá bom? Se quiser você pode adicionar mais também, pra ficar parecendo com uma marreta mesmo, bem redondinho, tá ok? E adicione também tech bond, pra esse negócio não ficar, tipo, descolando, tipo aqui ó, ficar descolando e também amassando, ok? Porque é tech bond pra te endurecer e deixar isso aqui mais resistente. Eu fiz isso aqui também, aqui na cabeça, e aqui na cauda, e aqui nas costas também. Embaixo eu não fiz não, tá? Os espinhos aqui são pintados de branco, tá bom? Os espinhos. Então eu ia dar aqui ó, do rosto, e o olho dele é laranja. Do outro lado não é pintado, mas é pintado dos espinhos. Mas talvez aqui eu possa pintar de cinza e marrom, não, cinza e preto aqui, tá bom? Então vamos fazer uma comparação de tamanho, tá bom? Deixa eu ajeitar. Vamos começar pelo Baryonyx, da Lego. O Baryonyx é maior, por causa que ele tem a cabeça pra cima. Tá bom? Mas se ele tivesse uma batalha entre esses dois, o Ankylossauro ia ganhar facinho dele. Com certeza. Agora vamos com o Carnotauro, de um papelão aqui ó. O mesmo motivo do Baryonyx, o Carnotauro é maior só por causa que ele tem a cabeça pra cima. Mas a questão de ser robusto e maior, é esse aqui ó. O Ankylossauro. O Ankylossauro é maior por conta das placas ósseas. Ok? O Ankylossauro. Os dois do mesmo tamanho. Ok? E por último, o Triceratopo da Matel aqui. E obviamente o Triceratopo da Matel é maior, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma batalha entre a Indominus, ok? Ok, gente? Eu só tenho que arrumar ela aqui um pouquinho, tá bom? É porque eu tinha feito um... Foi fazer uma custom na Indominus e deu errado. Então eu não vou precisar de prajeitar ela, ok? Pra fazer a batalha entre... Entre o Ankylossauro, ok, gente? Vai demorar um pouquinho, tá? E é isso. Esse foi o vídeo, hein? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado desse Ankylossauro que eu fiz, né? Eu tenho um trabalho pra fazer, ok, gente? Me digam nos comentários. Qual de uma sorte de papelão vocês querem que eu faça, hein? Pode ser qualquer um de Reino Ameaçado, Jurassic World... Ok, gente? Então... Tchau, Bacchoblader!